Olha Leonardo, hoje estivemos aqui em Carpina para falar de transporte público. A gente percebe aqui que os ônibus estão todos aqui a postos, os alunos já estão entrando no ônibus, mas tem reclamação também. Enquanto os alunos estão entrando no ônibus, outros reclamam de ônibus que quebra, outros também falam de ônibus bom. E vamos ver o que os estudantes têm a dizer sobre isso. Isabel Cristina está aqui do meu lado, ela que é estudante, todo dia vai para Recife. Como está a situação de vocês com relação ao transporte escolar? O transporte escolar está muito escasso. Vai três ônibus para o centro e toda sexta-feira, em vez de três, ele tira um, só vai dois. E vai mais de 50 pessoas em pé dentro de um ônibus. Então, no caso, era para ser três para o centro da cidade, que vai muito estudante. Aqui a fila do segundo ônibus, ali é do terceiro ônibus e nem sempre o terceiro ônibus vai. O ônibus sempre vai cheio e tem vezes que vai um em cima do outro para dar para o ônibus. Chega um, o outro vai lotado, já sai lotado e a gente sempre vai um em cima do outro, entendeu? Quando quebra o ônibus? Como é que vocês... Ontem quebrou e foi todo mundo um em cima do outro, tanto na ida quanto na volta. É recorrente sempre quebrando ônibus? Sim, sim. É complicado você passar horas estudando no Recife, aí quer voltar para casa, ter um descanso, pelo menos no ônibus está voltando, mas... Mas só vai em pé mesmo, é. Parece burro de carga. Qual é o pedido que você faz à Secretaria de Educação e à Prefeitura? Mais ônibus, mais ônibus. O pedido que eu faço é que o prefeito desfilou na cidade no dia 11 com um monte de ônibus, com uma frota grande, então o pedido que eu faço é que ele bote mais um ou mais dois ônibus para o centro para ir todo mundo sentado. Porque eu acho que o estudante é dignamente, tem que ser tratado bem, porque isso é dos impostos da gente que a gente paga. Então ele não está fazendo nada de graça. A sua situação já é diferente. Você estuda em Vitória, sai um ônibus de Carpina para Vitória. Como é que é esse ônibus para você? Primeiramente, uma boa tarde para todos vocês. Para mim, hoje, estou muito feliz, porque em 2014, quando eu ia estudar em Recife, a gente sairia na gestão anterior, sairia no ônibus com 180 pessoas. Quebrava, eu ia então desistir por causa disso. Hoje, eu estou estudando em Vitória e hoje só tenho a agradecer. Por que só tenho a agradecer? Vamos num ônibus super confortável, com pessoas que nós pagamos nossos impostos, mas vamos vindo e raridade vê quebrar. Hoje em dia, o ônibus quebra raramente, no máximo uma vez na semana. Aí, quando isso acontece, juntar o pessoal de um ônibus, vai para o outro, vem a superlotação, mas isso não é com muita frequência. No meu modo de vista, é o melhor coletivo de todos os tempos. Para mim, está sendo. Hoje, estou quase terminando o meu curso através dessa gestão. Hoje, essa casa de estudante tem ajudado muita gente que chega muito cedo aqui para pegar o ônibus de 5 horas da tarde. A gente tem que chegar bem cedo para ir sentado. E ajudou muito, porque a gente ficava aqui na frente, sentado, no sol. Aí, agora, a gente tem um lugar mais confortável para descansar. Antigamente, era complicado aqui, não é? Era complicado. A gente ficava aqui, nesses bancos, no sol. Aqui, muita gente aqui na frente. Tem pouquinha gente por ali, mas lá dentro está cheio de gente. Espera o nome. Eu parabenizo a gestão, parabenizo a toda a população carpinense, todos os estudantes. Temos o direito de ir e vir e estou feliz, porque hoje posso dizer que estou quase concluindo o curso de direito através deste ônibus. Tchau. Tchau.